Salve rapaziada, bem-vindos de volta! Vídeo de hoje, vamos continuar aqui, acho que as cenas que vocês mais gostaram do canal até hoje Destruindo algumas baratinhas Estamos aqui com várias baratas secas, ó Nós já estão há um tempo aí E a cereja do bolo, no último vídeo um cara comentou Ah, seria legal dar um tiro de chumbinho num besouro Porque o besouro tem a casca bem dura Então estamos aqui com um besourão nervoso Isso aqui vai ser a cereja do bolo Primeira cena, a gente vai pegar uma cena que eu não consegui até hoje Nos dois vídeos que a gente fez No primeiro vídeo a gente destruiu as baratas a 1.500 frames por segundo No segundo a gente destruiu a 6.000 Só que as baratas estavam vivas e frescas Então ela não explodiu igual no primeiro vídeo Então hoje as baratas estão secas A gente vai filmar a 6.000 frames por segundo 240 vezes mais lento E vai ver o efeito que vai dar Bora! Mano, vai voar em mim? Pera aí, mas ó, bem close, né? Vai! Olha a barata, tá mutante, velho Olha isso, mano, não quebrou ela, velho Mas ela tava seca Nossa, mano, tá seca há muito tempo o bagulho Nossa, irmã, essa ratoeira aí é do mal, né? Mano, essa barata é do mal, velho Olha isso, tico Que isso, irmão? Me avisa, velho, que susto, mano Parei, vamos assistir aqui como é que ficou Pelo menos uma estourou, né, galera? Nossa, mais uma não estourou também Barata mutante Essa é louca, o negócio vira pó Ô, Jim, vem ver isso Olha ali na imagem Mano, o negócio, a barata vira pó Já viu isso? Nossa, assalhou a barata Pega ali numa barata Vamos pegar mais uma antes de começar a meter bala nelas Vamos pegar mais uma com a ratoeira Galera, tivemos duas coisas erradas na primeira cena Uma que uma barata não explodiu Duas que o espertão aqui colocou a mão bem na frente Eu, você, né? É, eu Achei que o espertão se olhou pra mim Eu falei, porra, era só o que me faltava A gente vai pegar mais uma cena aqui Já tá tudo pronto Câmera lenta filmando Não vou ficar na frente dessa vez Mano, mano Voa um bagulho em mim Voa um bagulho em mim, velho Eu não vou, mas... Pô, olha isso, galera Essas baratas tão muito... Mas tá pegando no negócio, velho? Como não, velho? Vamos ver, só tem um jeito de saber, irmão A bicha tá enforcada aqui, mano Mas você é louca, ela tava seca? Ah, essa não tava tão seca, ó Ela tá meio... Meio... Meio morri ontem só, né? É Olha isso Mano, irmão, se você fizer isso de novo, eu vou embora, velho Assim não vai dar pra morar junto, não, irmão Tá fedendo muito ali, velho Mano, eu vou assustar, velho Você vai gorfar mesmo? Vai, para, vai Pensa no açaí Pensa na minha cara, você acha que eu tô acertando, velho? Pensa num açaizinho do bom, alguma coisa docinha Nossa, eu quase gorfei Você não tosse, irmão Você tossir de novo o negócio não dá certo Vamos assistir aqui, galera Olá, tá vindo Hello Mano, qual que foi a unha que você me mostrou que ela realmente, tipo, meio que vira um pó? Foi um que eu filmei assim com a ratoeira, só que eu filmei a mil e quinhentos frames por segunda Eu não filmei tão lento, tá ligado? Essa aqui não tá tão lento Não, essa tá Essa tá quatro vezes mais lenta que aquela Bom, galera, ratoeira deixou um pouco a desejar hoje, mas agora vamos para a parte legal Vamos meter bala nessas desgraçadas Olha os tirinhos agora Vamos colocar uma revistinha aqui para parar o chumbinho Não ter perigo de voltar na gente Que é perigoso eu ricochetear se você tirar em algum alvo duro Ele pode bater e voltar, mas no papel não E vamos, você quer escrever alguma coisa aqui, genzão? Colocar um alvo, sei lá Tchau, querido, é boa Vou lançar uma nova modalidade aí, próximo dos jogos do Olimp Nossa, pior que eu sou péssimo de mira, não vou acertar nem ferrando Mas gruda só na antena, né? Vamos lá, galera Agora é a parte que vocês gostam Não tem baratadura que vai suportar isso Nossa, cara, mas aí você é o sniper, né? Nossa, que susto, mano Tem o teco dela Tá vendo? Na lateral, ó Dá para ver que ela pode pegar É nessa câmera que não vai dar para ver Nossa, acho que foi no mesmo lugar Só mira aí Tá pegando um pouco para a esquerda Você pausou? Pegou exatamente no mesmo lugar Foi um furo em cima do outro Ah, não, pegou É, pegou a esquerda, mas um pouco mais embaixo Voou uma perninha ali Mas você acha que se pegar e encher e estoura ela? Você não viu o outro vídeo? Não Nossa, explodiu a barata, irmão Sobrou nada, velho Nossa, mas o tamanho dessa barata, irmão Certo, ela encheu, meu Galera, a barata fede muito, mano Vocês não tem noção, velho Fazendo um amontoado aqui delas, mano Explodiu Mas, irmão, agora também, se não for, né, velho Agora sim, tem quanto? Umas quatro? Umas quatro Vamos agilizar que eu quero ir para o besouro logo Não vai voar em mim, né? Não Não Nossa Agora acertou Nossa, irmão Certeza que essa imagem ficou monstra, mano Nossa, eu acho que pegou, tipo, aqui no plástico e elas só caíram Desviou essa aqui, ó Alguma acertou Que tem pata e asa pra cacete ali Mas vamos ver Nossa, os bichos estão pela metade Como não acertou, irmão É, galera Vamos saber o veredito aqui agora Na nossa câmera lenta Nossa Só que eu acho que, mano, eles fizeram, tipo, uma resistência, né? Vou ter várias Não, aqui eu acho que pegou no... É, o plástico meio que ajudou a salvar ela Não, acho que é... Acho que uma salvadinha de leve, tá ligado? Não sei Eu ia falar alguma teoria maluca aqui do porquê elas não estão explodindo Mas a real é que, mano, ninguém tem estudo sobre... Por que a barata explode ou não explode com um tiro de chumbinho Acho que nunca foi estudado na história da humanidade Porque na ratoeira a seca explodiu E na ratoeira a fresca não explodiu Agora com o tiro a fresca explodiu e a seca não explodiu Então vai entender qual que é a lógica pra explodir barata Vamos colocar uma bomba nela, sumir com ela, afastar terra Uma bomba, velho Que bomba, uma bomba, velho Tem canal de experimento, eu não vou ter bomba nessa casa E ó, galera, vou colocar uma B1 pra não arrastar, velho B1zinha de leve Que bichinho desprezível, hein, mano? Pelo amor de Deus Galera, isso aqui eu dei uma caminhada aqui em casa ali E peguei tudo isso de barata, mano Imagina quanta barata tem aqui Não é, não dá hora saber disso Comecei a morar aqui ontem Então uma ótima informação, irmão Uma ótima informação Eu já tinha te avisado Não, o que? Que aqui era a casa das baratas Você não tinha falado não, irmão A casa de barata Então pronto, galera Fim das baratas? Nossa, velho Essas baratas vão voar em mim Eu vou ficar puto, irmão Nossa Cê é louco, irmão? Que nojo, mano Que nojo Que nojo, irmão Que nojo Para, cê mentiu pra mim, mano Nossa, irmão Cê falou que não voa nada em mim, irmão O pior é que eu olhei o vento, mano O pó de barata subiu Nossa, irmão Que nojo Nossa, irmão Nem sei se dá pra ver, mano Isso aqui é barata, gente Mano, olha isso Ô, ô, ô Juro, mano Tudo esses bagais é barata, mano Pó de barata Fala que nojo, irmão Que nojo Cê falou que ia sumir, mano Sumiu Foi só o pozinho, velho É isso, irmão Chega das... Nossa, irmão Suaram Vai grudar Olha seu boné Nossa, irmão Que absurdo, mano Que exagero, irmão Ô, vamos assistir ali Eu acho que vai dar pra ver A nuvem de barata Indo pra cima de você Nossa Lógico que eu pausei Mano, a câmera Olha isso Nossa, irmão Vou falar, mano Vamos ter alguém pra gravar Pra compartilhar essas situações Deixa eu ver Uns pedacinhos de barata Nossa, mas desaparece, né? Agora cê vai ver A imagem tava meio fechada Olha, ó Olha o vento Mandando tudo pra esquerda, ó Nossa, é onde eu tava Olha lá Nossa, velho Que absurdo Olha isso, velho Foi tudo em mim Tudo em mim, mano Mano, tá chovendo Nossa, mano Se liga, galera Mano, é que eu vi aqui Do camarote, velho A cortina de barata Tava batendo o sol E eu não queria sair dali Pra não atrapalhar a gravação Falei, ah, vou ficar Vou pegar a imagem, né? Pelo menos, né? Aqui o que cês tão vendo É o ângulo fechado, mano Mas na moral Foi muita barata Que absurdo É que nem dá pra ver nada, né? É que no que explode já era É, dá pra ver depois É que sai muita fumaça também Nossa Galera, isso aqui eu não posso errar, meu Besourão Rascudo Não, olha o tamanho disso, irmão Se você errar isso aí Não, eu vou acertar Mas é que tem que ser no meio Em cheio, né? Galera, pra quem não sabe O Genzão tá morando aqui agora Tem um canal de vlog Confere aí na descrição Quem não conhece A gente vai fazer vários vídeos juntos Ele vai me ajudar aqui É, Georgião O que você não me pede xingando Que eu não faço obrigado, né? Oi, Genzão Eu já te tranquei num carro Com 500 grilos vivos Tá no ar esse vídeo ainda? O que é um Ford barato, tá, mano? Mano, coloca um flash aí Só rápido, Daniel Entra lá, só uns gritos eu dando Com 500 grilos no carro Nossa Nossa Mas pegou em cheio? Nossa, foi um real de choque Se liga Acho que eu mirei muito pra cima Tá sem cabeça, velho Nossa Foi bem na cabeça mesmo Olha Clodiu a cabeça Olha Não atravessou o besouro Se liga Mas pegou nele? Lógico, mano Olha o buraco Mas não saiu desse Galera, eu tô chocado, mano Eu vou obitar Um tiro de chumbinho 5,5 A 300 metros por segundo Não atravessa a carcaça Seria um besouro Nossa Ah Casqueirou nele E não acertou Tipo Acertando, né? É Mas, irmão, ali Atravessou Atravessou Ah, vamos dar mais um Quero ver ele espindindo Nossa, irmão Você vai ver o tiro que eu vou dar, irmão Tá pronto? Vai, tá monstro aqui Nossa, peraí Tá travada Fuzilei Não fuzilei? Só namorar, irmão Eu acertei o bicho Você errou, primo Sinto lhe informar Nada Só tá o meu tiro na cabeça E o outro no corpo Nada Agora vai ser casquetada no capo Olha onde você acertou, mano No H Ah, irmão Mas eu achei que era pra mim Eu mirei aí, sabia? Eu mirei aí pra acertar nele Agora você vai ver, mano Nossa, aí que você não vai acertar mesmo Alguma coisa eu fiz, irmão Não é possível, velho Acertou o bagulho? Não Nada? Nada Agora vai ser Yes Agora sim É que você ia se ver Foi mais de perto, irmão Mais de perto? Não mexi Nossa, tem uns ovos aqui Esse cameraman aqui, galera Não aguenta um inseto Porque você não tá temperado com barata, né, irmão Galera, olha as entranhas do besouro Coisa nojenta Vamos ver esse Agora sim Partiu no meio Esse desgraça Olha Olha quanto ovo Se liga Não, vem cá ver isso, mano Pelo amor de Deus Olha quanto ovo aqui, velho Chega aí, gente Quer assistir? É, vamos, né, velho Você usou do meu embalo Pra acertar o bicho? Eu usei do seu embalo? Nossa Nossa, meu embalo Nossa, meu embalo Proíbo de gravar Plantei besouro Proíbo de continuar gravando vídeo com inseto, irmão Proíbo Nossa Que louco isso Nossa, olha esses ovos Que porra é essa, irmão? Tava prenha Agora sim Bom, isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Gostou? Deixa o like Coloca aí nos comentários Ideia do que você quer ver em super câmera lenta E até breve Tamo junto Valeu Fui! Fui!